Olá, bem-vindos ao CART nas eleições. Meu nome é Sérgio Lírio e eu entrevisto neste programa candidato das principais capitais do Brasil. O critério de convite leva em conta a trajetória dos partidos, o histórico dos candidatos, a diversidade ideológica e a posição nas pesquisas. Hoje eu recebo aqui neste programa José Sarto, candidato do PDT à Prefeitura de Fortaleza. Candidato, bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, Sérgio. Eu que agradeço a gentileza de ter sido convidado. Boa tarde a todos e a todas. Antes da gente começar essa entrevista, vamos conhecer um pouco do histórico do candidato. Médico, 61 anos, José Sarto foi reeleito em 2018 para o sétimo mandato consecutivo de deputado estadual no Ceará. No ano passado, assumiu a presidência da Assembleia Legislativa do Estado. Entre 1988 e 1994, foi vereador da capital. Em 2016, trocou o PROS pelo PDT, partido que representa na disputa a Prefeitura de Fortaleza. Candidato, bem-vindo. A primeira pergunta que eu faço é, o senhor foi diagnosticado com Covid, queria saber como é que o senhor está se sentindo e como é que tem sido a campanha nesses dias de confinamento. Sérgio, estou muito bem, graças a Deus. Eu fui diagnosticado há nove dias, praticamente assintomático. Eu tinha uma pequena coriza, mas como um assessor que trabalha comigo positivou, eu resolvi fazer o teste no mesmo dia, recebi o resultado no mesmo dia e evoluí dois dias com um pouco de coriza, que é aquele corrimento no nariz, olho vermelho e um pouquinho de moleza no corpo. Não tive febre e de lá para cá me isolei, estou no nono dia, estou com acompanhamento médico em casa e fazendo a campanha pelas redes sociais. Isso aí me causa um pouquinho de gasto vocal. Eu tenho falado muito, gravado muito para as redes sociais, gravado muito para o programa de televisão e rádio. Mas, assim, muito feliz porque, na minha ausência, a militância está nas ruas, louco para estar lá, já já espero estar de volta. Mas estou muito bem, estou praticamente assintomático. Hoje é meu nono dia e, como você acompanha bem, o período de crise aí da Covid é entre o sétimo e o décimo dia. Portanto, amanhã eu creio já cruzar essa barreira, o cabo das tormentas e torná-lo um cabo da boa esperança. O senhor não tomou cloroquina, não, né? Não, não, também não. Candidato, o senhor tem uma longa trajetória aí na Assembleia, né? Sete mandatos consecutivos, presidente da Assembleia, mas pela primeira vez disputa a Prefeitura de Fortaleza. O senhor hoje enfrenta dois candidatos aí olhando as pesquisas. De um lado, o capitão Wagner, que faz oposição aí aos grupos que estão no poder há algum tempo, principalmente os irmãos Ciro e Cid Gomes, e a candidata do PT, Luiziane Lins, que já foi prefeita e tal. O capitão também já foi candidato a prefeito em outros momentos, os dois têm uma grande lembrança da população. Como é que o senhor pretende, imagina, vencer essa polarização aí entre o capitão Wagner, que em boa medida seria o candidato bolsonarista aí e a candidata do PT? Como superar o bolsonarismo e o petismo nessa disputa? Sérgio, me permita complementar aí a biografia, porque é muito importante, com muita modéstia, mas eu fui vereador e presidente da Câmara também, então conheço como é que eu pretendo superar isso, é apresentando o projeto que hoje em curso é vencedor aqui no Ceará e em Fortaleza, né? O Ceará tem tido aí destaque nacional na educação, que era uma das piores do do país hoje, é uma das melhores, a Fortaleza especificamente avançou bastante, eu represento o projeto, né? Você fala aí dos irmãos Cid e Ciro, mas o nosso governador é do PT, o prefeito Alberto Cláudio aqui é do PDT. Então nós temos uma posição, e você lembra bem que é um observador curioso da cena nacional, você lembra bem que quando o hoje o senador Cid era prefeito de Sobral, quem o sucedeu foi um companheiro do PT, então não há, não há, eu acho que essa colocação é um pouco tendenciosa, mas a minha ideia é apresentar esse projeto, ampliar esse projeto que é vencedor, os números eles são bem, eu diria eloquentes aqui, toda mobilidade fortaleza referência nacional, educação, nós somos referência já nacional, éramos a 18ª das capitais, somos a 4ª em 8 anos de gestão do prefeito Alberto Cláudio, a saúde está dando passos assim largos, já já nós colheremos esses resultados, porque inauguramos recentemente dois grandes hospitais aqui em Fortaleza e duas grandes policlínicas. portanto, eu acredito que é sensibilizar a fortaleza para o que nós já conquistamos a duras penas, em meio a uma crise econômica onde há decréscimo do PIB nesses últimos seis anos, os investimentos da prefeitura são da ordem de quase 7 mil bilhões, enquanto se você comparar a gestão de anteriores, sem nenhum aqui crítica, mas eu diria mordais, dos oito anos anteriores o PIB cresceu 36%, o investimento foi de 3 bilhões, nesses oito anos da gestão do prefeito Alberto Cláudio, o PIB decresceu 7% e investimos 7 bilhões e meio, apontar muito humildemente para a população os avanços que conquistamos na inclusão social com projetos belíssimos, como a areninha, que o Brasil é o país do esporte. Nós temos aqui, Sérgio, quase 60 areninhas que não é só um campo de futebol, é um equipamento que agora vai agregar uma escola para o contratempo de alunos que estejam em uma escola no bairro. É um projeto fantástico que o Brasil vai conhecer e certamente é um projeto vencedor. Então, a ideia é sensibilizar e mostrar, e muito humildemente, apresentar a minha trajetória. Eu, vereador, presidente da Câmara, presidente da Assembleia, líder de governo, vice-líder de governo, fui líder do CID, vice-líder do Camilo, e tenho, eu diria que com muita modéstia, preparo, experiência, equipe, time, projeto, para apresentar para o Porto de Fortaleza, para ampliar as conquistas. O senhor acha que essa campanha é uma campanha para tratar exclusivamente dos problemas da cidade ou ela vai ter um grau de nacionalização? Ou seja, é necessário também discutir a situação do país atual? Sérgio, Fortaleza não é uma ilha, em que pese a gente... Nós temos aqui o foco, é o problema, eu penso em cada segundo, o problema da cidade, porque eu nasci no interior, vim para cá com um ano de idade, me eduquei, cresci na periferia, fiz escola pública, faculdade pública, fui para o exterior, voltei a trabalhar na periferia. O foco é Fortaleza. Fortaleza é uma cidade que, nas últimas duas décadas e meia, ela cresceu assustadoramente, com o crescimento traz aí desafios enormes. E, afetanto, tem um componente nacional que não deixa de ser importante, porque hoje eu digo que há aí uma certa... Eu diria... O mundo está meio ao contrário, ninguém reparou, né? Há uma certa discussão nacional, que não é um debate que deve se fazer, a meu juízo, nesse momento. Entretanto, haverá sim um debate nacional sobre quem apoia o governo federal, quem apoia o governo do estado, a prefeitura de Fortaleza, mas eu quero trazer esse debate para os problemas de Fortaleza, porque eu, como criado na periferia, como profissional da periferia, como vereador e deputado, que conheço muito bem, muito votado em Fortaleza, já tive o privilégio de ser o deputado mais votado em Fortaleza, e sempre muito bem votado várias vezes, o foco é, certamente, a população de Fortaleza. Agora, candidato, como é que o senhor... Quer dizer, todos os prefeitos vão assumir uma situação muito complicada, um aumento da pobreza, da desigualdade, do desemprego. Como é que o senhor pretende enfrentar esse desafio em Fortaleza? E o que exatamente um prefeito pode fazer, ou, no caso, o senhor eleito, pode fazer para combater esses efeitos pós-pandemia? Bom, Sérgio, Fortaleza tem crédito na praça, com muita inovação, com o time, com a equipe, com o projeto. Eu lhe digo, na área da saúde, nós avançamos bastante, mas vamos avançar mais. A gente vai construir mais unidades básicas de saúde, nós vamos construir mais poliplínicas e vamos construir UPAs, e vamos fazer concurso público para a área que precisar, porque pós-porto de saúde não funciona sem médio. Na área, por exemplo, do emprego e renda, nós temos ideia aí da geração de um programa, maior programa de microcrédito para mulheres, chefes de família, para dar microcrédito. E, para isso, eu lhe digo, nós já temos aqui guardados um recurso da ordem de 5 milhões, e isso é para iniciar, do Banco do Brasil, por conta da conta que a Prefeitura negociou com o Banco do Brasil, que é quem gerencia a conta da Prefeitura. Mas Fortaleza tem, eu diria, uma validade, uma especificidade. Fortaleza tem crédito na praça. Por exemplo, a capacidade de endividamento em Fortaleza ainda é enorme. E isso graças à boa gestão. Fortaleza tem uma receita de 9 bilhões, de receita corrente líquida, de 7,5 bilhões. E a capacidade de pedir emprestado aos organismos financeiros nacionais e internacionais é quase da ordem de 1,3 vezes a receita corrente líquida. O nosso, que a gente chama tecnicamente de estoque da dívida, ou seja, o que temos a dever, o que temos a pagar, é muito pouco diante daquilo que podemos conseguir. E a prioridade é saúde e geração de emprego e renda, e manter as conquistas, por exemplo, da educação integral. E isso a gente tem equipe, tem projeto, tem recurso, e eu vou fazer. Agora, então, candidato, falando da educação, obviamente, o Ceará é reconhecidíssimo nacionalmente pela qualidade da educação, mas tem esse desafio agora que foi trazido pela pandemia. Um ano praticamente perdido dos alunos e tal. Então, o senhor tem, em qualquer prefeito, e se o senhor for eleito, terá dois desafios, que é, obviamente, continuar implantando os projetos, mas, ao mesmo tempo, conseguir dar conta do déficit que ficou para trás. Qual é, exatamente, seriam as primeiras medidas que o senhor tomaria nesta área de educação sendo eleito? Bom, evidentemente, a gente deve observar como vai a pandemia. O Ceará está cada vez mais caindo, e Fortaleza também. Mas a ideia é de universalizar o acesso à internet. Nós temos 582 escolas. Então, é universalizando o acesso à internet e fazer o ensino à distância, até possível retorno presencial com segurança, orientado pelas autoridades sanitárias. E isso tudo a gente já tem equipes trabalhando. Nós temos aí ainda a aquisição pela Prefeitura de conectividade para toda a rede, de 230 mil alunos de Fortaleza, que é a quarta maior rede do país, e, nesse curto prazo, recompôs o calendário escolar. Nós temos uma equipe profissional da educação que tem reconhecido os méritos nacionais, eles têm ganho aí prêmios nacionais pelo desempenho na qualidade, na excepcionalidade da educação, que avançou muito nesses oito anos. E, certamente, essa equipe já está encontrando saídas para que a gente recomponha o calendário escolar, para que a gente avance, por exemplo, nas escolas de tempo integral, no oferecimento de creches, que também é outra proposta que é muito demandada aqui em Fortaleza, como a quinta capital do país, e é avançar nesse sentido. Agora, o senhor, como médico, o senhor acha que é possível voltar às aulas sem uma vacina? Eu acho muito difícil. Eu acho pouco provável, porque criança tem um componente meio lúdico, a criança leva tudo na brincadeira, e a gente está observando que, como a pandemia aqui no Ceará e em Fortaleza, por exemplo, está sob controle, caindo a cada dia, mas o vírus ainda circula. Então, as autoridades estão observando o comportamento, e eu acho pouco provável que aqui no Ceará, como eu acho que na maioria dos estados, as escolas que estão querendo voltar, elas têm que garantir o ensino à distância, e é voluntário, e o cassetual de adesão está sendo muito baixo. Então, eu acho, como médico, pouco provável que a gente possa retornar com segurança, porque a estrutura da rede escolar privada aqui e a pública... A pública até é melhor do que a privada. Não sei se você conhece aqui a rede pública, a escola de tempo integral, ela oferece, por exemplo, espaços arejados. Escolas públicas aqui, na média, elas têm uma melhor concepção de engenharia e arquitetura de que muitas escolas privadas, que são caríssimas, e é importante, nesse momento, por exemplo, oferecer a sala de aula com poucos alunos, com ventilação adequada, com arejamento adequado. E tudo isso, essa conjugação de fatores, é complexa para que uma unidade escolar possa atender. A rede privada aqui voltou parcialmente, mas já se fecharam algumas escolas, por conta da positividade de professores e alunos. Agora, candidato, nos últimos anos, o Nordeste experimentou um aumento da violência. Muito tem a ver com a migração, por exemplo, de facções criminosas do Sudeste para atuar na região. Sabemos também que, mais recentemente, houve uma queda, mas o problema se ampliou muito na última década. Sabemos também que os prefeitos têm restrições para lidar com esse assunto, gerar uma guarda municipal, mas o que exatamente o senhor, um prefeito, pode fazer para melhorar a segurança pública, a sensação de segurança da cidade? Sérgio, é política de inclusão social como a gente está fazendo. Por exemplo, essas areninhas, que eu disse que não é só um equipamento esportivo, de futebol, ela tem uma quadra esportiva, vestiário, ela tem no entorno dela toda uma urbanização em um perímetro que vai de três quarteirões em torno da escola, em torno da areninha. Tem, por exemplo, agora uma escola que está sendo agregada ao lado, tem quiosques que são padronizados para a venda do comércio local, o vendedor de batata frita, de cachorro quente, a banquinha de bombom, de chocolate. Tem a ocupação desses espaços, porque a iluminação pública está sendo feita com a luz branca ou a luz LED, tem a proximidade com uma unidade de segurança que a gente chama uma torre de segurança. Aqui, então, tem toda uma requalificação urbana desses, por exemplo, 55 areninhas já funcionando. É política de inclusão, academias ao ar livre, com a política de fomentar e capacitar jovens. Nós temos aqui um equipamento chamado CUCAS, que são os centros urbanos de cultura, arte e lazer, onde milhares de jovens vão praticar o esporte, judô, karatê, dança olímpica, teatro, informática. É uma verdadeira multidão de pessoas que ficam o dia todo num desses equipamentos. E isso é inclusão social. Escola de Tempo Integral, que nós temos aqui 108 mil alunos na Escola de Tempo Integral. chega às sete horas da manhã, sai às sete horas, tem três a cinco retenções. São 108 mil alunos que estão dentro da sala de aula e que já são, portanto, eu diria, mais difíceis de serem alcançados pelo clima organizado. Então, todas essas políticas de areninhas, de escola de tempo integral, de academias ao ar livre, de PUCA, que é esse Centro Urbano de Cultura, Arte e Lazer, elas são políticas de inclusão, iluminação pública, urbanização, pavimentação, câmaras de vídeo monitoramento com inteligência para reconhecimento facial, se o indivíduo está ali passando. E tudo isso está sendo colocado em parceria com o governo do Estado, que já tem um programa, e todos interligados. A Câmara de Vídeo Monitoramento aqui de Fortaleza é integrada ao sistema da segurança cidadã de Fortaleza, bem como da segurança pública do Estado do Ceará. Agora, candidato, tanto Fortaleza quanto o Ceará, de forma geral, dependem muito do turismo, é um setor muito importante. E a gente sabe também que foi o setor, talvez o setor, ou pelo menos, está entre os principais setores mais afetados pela pandemia, com um efeito pior ainda, que é um setor também que vai levar mais tempo para se recuperar, porque depende muito da confiança, das condições. Como é que o senhor pretende lidar para amenizar, atenuar os efeitos da pandemia, no pós-pandemia, do setor de turismo? A gente pretende estabelecer uma política de atração com redução fiscal na área do turismo. Você sabe que Fortaleza tem uma orla de 34 quilômetros e que vai da Barra do Ceará até a Praia do Futuro, belíssima. E há intervenções que já estão em andamento tanto de lá da Barra do Ceará, que é um projeto fantástico de requalificação, que não privilegia só a Beira do Amado aqui, mas para a zona, eu diria, da Aldeota, do Meirelles, que é a zona mais privilegiada financeiramente da cidade. Então, a ideia é pegar toda essa orla e já tivemos uma conversa com o setor do turismo, com agentes, com a rede hoteleira aqui, com toda a cadeia produtiva do turismo, para que a gente escute a categoria e veja o que é preciso, o que o poder público pode fazer para incrementar o turismo, que é um dos potenciais, eu diria, agentes econômicos para o município de Fortaleza. Fortaleza tem e outra. Fortaleza não pode ser apenas uma cidade dormitória, que já está transformando isso. Fortaleza tem... O Ceará tem belíssimas praias, mas as pessoas devem vir aqui e já tem uma permanência maior do que antigamente. Lamentavelmente, a pandemia veio reverter essa lógica, mas nós vamos retomar essa lógica com parceria com o setor e, certamente, com a inteligência e inovação do setor, a gente vai conseguir superar esses desafios. Agora, candidato, Fortaleza também cresceu muito, é uma cidade bastante adensada, mesmo com os padrões do Brasil, e, obviamente, enfrenta problemas sérios de transporte e de mobilidade. Há um efeito também da pandemia que cresceu que é um certo repúdio de quem tem condições ao uso do transporte público, que levou... Quem tem condições é colocar mais carro na rua e piora a situação. Como é que o senhor pretende lidar, tendo também a pandemia como pano de fundo, com os problemas de mobilidade da cidade? Sérgio, acho que você acompanha aí de perto. Fortaleza é a cidade que mais reconheceu a mobilidade do Brasil recebendo prêmios internacionais, inclusive da Bloomberg, que é uma consultoria internacional que veio aqui e Fortaleza é padrão, cidade padrão, para as cidades sul-americanas. Fortaleza hoje implementou o bilhete único, que é o sistema de transporte público, que a pessoa tem duas horas para pegar qualquer ônibus sem passar no terminal. Fortaleza implantou binários, trinários, faixas exclusivas de ônibus. E o mais importante, a cultura da bicicleta. Nós conseguimos devolver, Sérgio, para o trabalhador e a trabalhadora, uma hora e meia que ele gastava mais para sair de casa, para o trabalho, para o trabalho para casa, com essas alterações, túneis, viadutos, ciclofaixas, ciclovias, faixas exclusivas de ônibus, bilhete único, a gente devolver uma hora e meia para o trabalhador. E o outro ganho, que é importantíssimo, em cinco anos, nós reduzimos a mortalidade no trânsito de Fortaleza em 50,3%. Então, pela primeira vez na história, no ano, morreram menos de 200 pessoas em decorrência de vítimas de acidentes de trânsito. Então, a mobilidade de Fortaleza tem avançado bastante. Eu creio que é a cidade que mais avançou no Brasil todo, apesar do avançamento de Fortaleza, é a segunda cidade mais avançada do Brasil. E avançamos bastante, eu quero crer que reconhecidamente pela população de Fortaleza como os maiores e melhores planos de mobilidade urbana de toda a história da cidade. Agora, candidato, o Brasil, obviamente, atravessa um momento de baixa credibilidade internacional, por conta de várias questões, inclusive dos maus tratos, do descaso com o meio ambiente. Está acontecendo uma fuga de investidores do Brasil, de dinheiro e tal, e a gente sabe que também o investimento privado será importante nessa fase. Como é que o senhor pensa em atrair esse investimento, seja nacional ou privado, para Fortaleza durante o seu mandato, se o senhor vencer? Sérgio, Fortaleza também tem uma gestão fiscal muito reconhecida, como eu lhe coloquei anteriormente, mesmo com a queda do PIB nesses últimos oito anos, Fortaleza conseguiu alavancar empréstimos, nós temos um programa chamado Mais Ação, que conseguiu, evidentemente, com muito trabalho, com muito esforço, ao longo desses últimos quatro anos, a gente está em execução, 1,5 bilhão de reais para obras de infraestrutura de saneamento. E isso não quer dizer só emprego, como muita gente quer dizer assim, é construção, é construção de escola integral, de unidade básica de saúde, de drenagem e pavimentação da rua, é emprego direto para a população, é comida, é acesso, é habitação popular. Então, a ideia, Fortaleza hoje tem um sistema fiscal que é muito reconhecido já, atualmente, nacionalmente, e as pessoas, à medida que vão tomando ciência, para abrir um negócio aqui em Fortaleza, já se criaram mecanismos de inteligência artificial, se abre um negócio em 30 minutos. Então, o empreendedor, ele vai encontrar em Fortaleza algumas peculiaridades, por exemplo, nós temos um sistema, um hub de conectividade aqui, o cabo de fibra óptica que vem lá da Angola, passa aqui pelo Ceará, Fortaleza. Nós temos um cinturão digital de 500 quilômetros que, no entorno de Fortaleza, que é próprio, que dá conectividade de boa, acesso. Então, é atrair essas empresas que têm ligação direta com tecnologia da informação e que geram empregos, eu diria, melhor qualificados de maior renda. E eu creio que nós estamos no caminho certo. Fortaleza tem sido reconhecido nacionalmente e internacionalmente como uma cidade que tem gestão fiscal competente e é por isso que a gente aplica em tempos de crise, salário de dias, pagamento antecipado da metade do décimo terceiro, fornecedores em dias e investindo. Isso é raríssimo. As capitais você conhece muito bem. Candidato, a gente falou um pouco mais no início dessa entrevista sobre desigualdade, mas tem um aspecto da desigualdade que também está preocupando cada vez mais que é a volta da fome, da insegurança alimentar. Neste final de semana, um representante da ONU disse que o Brasil caminha para voltar para o mapa da fome que ele tinha saído não tem muitos anos. o senhor tem algum projeto? E a gente sabe também que muito dessa pobreza e dessa insegurança se dá no Nordeste pelo histórico da desigualdade na região. O senhor tem algum plano específico para lidar com essa questão do aumento da insegurança alimentar, do aumento da fome? Sérgio, pela minha trajetória de homem de periferia, de menino que cresceu numa zona pobre aqui da cidade, que sou de escola pública, fiz faculdade pública, o meu compromisso é garantir segurança alimentar, é garantir renda. O primeiro compromisso nosso, nossa equipe, já está se debruçando. Como eu já disse, Fortaleza tem crédito na praça. Nós vamos pegar todo esse crédito que a gente tem na praça e estabelecer programas de microcréditos que sejam temporários até que se melhorem a retomada da economia, proteção alimentar e ver o ser humano cuidar da pessoa que precisa. Essa é a missão. Nós temos aí duas grandes demandas. A saúde, porque na pandemia, estamos na pandemia ainda, todos os recursos estão sendo e olhos estão sendo dirigidos para o cuidado com muita razão dessa pandemia. doença que ela é ainda desconhecida. Até hoje se descobre coisas sobre ela. E isso deixa um passivo de outras doenças, porque as pessoas não deixaram de adoecer por outras calças. Mas a gente tem que reverter, a gente tem que dar uma equalizada nessa demanda da saúde e, acima de tudo, geração de emprego e renda para quem precisa, que a mulher é chefe de família e que é para esses jovens. E proteção alimentar para quem precisa. Aqui nós temos uma experiência de um restaurante popular que fornece refeições ao público de baixo IDH do valor de R$ 1. A nossa ideia, nós já estamos estudando, como é que a gente pode oferecer uma maior proteção. Na rede escolar, a prefeitura tem dado e distribuído a alimentação para todos os alunos. O governo do estado, por exemplo, fez um cartão, um cartão refeição para todo aluno da rede estadual, ganhou um cartão de crédito de R$ 80,00 por mês para se alimentar. Então, a ideia é trabalhar nesse sentido. Candidato, a gente está caminhando aqui para o final. O senhor poderia dizer para a gente por que o eleitor de Fortaleza deveria escolher o senhor, votar no senhor e colocar o senhor na prefeitura da cidade? Sérgio, eu apresento o meu currículo à Fortaleza porque eu tenho uma longa trajetória com ela. Essa cidade me acolheu com um ano de idade. Eu aqui cresci na periferia, conheço as dores da periferia, fui aluno de escola pública, me formei em faculdade pública, fui para o exterior, vim trabalhar como médico na periferia, entrei na vida pública para também ser um agente de transformação, fui presidente da Câmara, presidente da Assembleia, Estou hoje muito orgulhosamente, fui líder de governo, vice-líder de governo, eu humildemente acho que estou preparado para fazer essa grande tarefa complexa que é gerenciar uma cidade enorme como Fortaleza. Eu me sinto com muita humildade, preparado por toda a trajetória que eu já percorri ao longo desses 30, 31 anos de vida pública e digo isso porque faço parte de uma equipe, nós temos projetos, temos ideias que são, na média, são vencedoras, projetos que são vencedores, temos aqui, evidentemente, contradições aqui, acolá, erramos, como todos erram, o grupo, projeto, entretanto, eu tenho a honra de liderar esse projeto hoje e quero merecer a confiança do ponto de Fortaleza pela minha trajetória. Eu, como médico, convido as pessoas a visitarem o meu passado, a conhecerem a minha vida como profissional médico, como homem público e quero devolver à Fortaleza tudo o que ela me deu de bom. Crio aqui minha família, eu tenho três filhas, um filho, tenho quatro netos lindos e eu quero devolver essa cidade o que ela me deu porque me acolheu, é uma cidade extremamente generosa, hospitaleira, feliz, desigual e eu quero ajudá-la a devolver, eu quero devolver todo o carinho que ela me deu. Então, espero merecer a confiança do ponto de Fortaleza. Muito bem, eu recebi aqui José Sarto, candidato do PDT à Prefeitura de Fortaleza. Candidato, primeiro, obviamente, queria desejar ao senhor que esses últimos dias aí da quarentena que o senhor passe bem e se recupere logo. segundo, agradeço mais uma vez realmente a gentileza de nos conceder essa entrevista e boa sorte na campanha. Eu que agradeço, Sérgio. Obrigado a você e um abraço a todos. Então, acompanhe a nossa programação e até a próxima. e aí e aí e aí